Olá crianças de volta e para falar dessa vez da jaqueta Tex Airbag One, é uma jaqueta de proteção né, muita proteção porque ela tem um cilindro de gás comprimido e ela infla quando você é arremessado da moto, né, ela tem aqui regulagem para braço, regulagem de cintura e a entrada de ar lateral, saída de ar lateral também. Vou falar primeiramente da segurança e depois eu vou falar pra vocês o que eu achei dela na chuva, né, ela é 100% stop water, a gente vai estar falando disso já já, é uma jaqueta bem bonita, tá vendo, muito bem acabada, o material é bem legal, aqui embaixo tem alcinha, né, essa alcinha dispara o CO2, o cilindro tá ali dentro, tá guardado, ela vem com uma outra travinha dessa, é, pra ser acoplada no chassi da moto, né, você encaixa lá, você exercendo uma pressão aí que é acima de 20kg, ela já aciona o CO2, é, inflando, é, barriga, é, peitoral, né, barriga, a, atrás no cóccix, nas costas e na cervical você fica meio que tipo um sapão, né, todo inchado, é, com tipo assim, 85% de chance de se machucar menos, né, porque você sendo arremessado da moto, amiga, a chance de se machucar é bem grande ela tem proteção de cotovelo, é, proteção nas costas, proteção, é, aqui atrás no cóccix também tem, então é uma jaquetinha bem bacana, cara eu vou mostrar pra vocês agora a parte interna dela, ela tem dupla forração, né, no tempo do frio, ela realmente segura legal frio aí de 12, 13 graus, você não, não passa nada, é bacana, essa parte aqui, ela é removível, né, você pode tirar essa parte toda fora aí você tem menos proteção, ah, em relação à chuva, né, voltando com ela fechada eu tive uma sensação de proteção contra chuva legal, é, chuva leve, tranquilamente, você não molha nada, esse material seca muito rápido, ela não fica encharcada não absorve água, uma chuva moderada, você sente que fica úmido aqui nessa região, tá, o ideal seria fechar essa entrada de ar no anúncio eles dizem que você pode deixar a entrada de ar aberta, mas com chuva moderada forte vai te molhar, não vai escorrer não é aquela chuva que escorre, mas é bom você fechar pra ter uma proteção aqui nas mangas eu achei também um pouco úmido, na chuva moderada, tá, chuva leve, não passa nada mesmo com a forração interna, na chuva moderada você sente que molha um pouquinho nas mangas, é, nessa região, aqui, né e também na entrada de ar se tiver aberta, as mangas eu também senti que molha um pouco você tem que fechar legal mesmo e apertar, né, não sei se pelo fato de você levantar a mão pra desembaçar a viseira coisa e tal, acaba molhando um pouquinho na manga, tem que ter um cuidado especial jaquetinha agora de costas, né, você vê que ela é uma jaqueta bem bonita, eu acho bem bonita, cara não sei se é meu gosto, mas eu sou suspeito a dizer, né, aqui nós temos as informações proteção, né, pras costas aqui, cox, essa parte infla toda, mais proteção, proteção do cotovelo e mais uma proteção interna, tá tem umas partes ali mais rígidas, e pra minha surpresa, quando eu abri o meu pacotinho, eu comprei essa jaqueta pela internet é, veio com esse reloginho também de brinde, tá vendo deixa eu ver se dá pra chegar mais perto, sem embaçar reloginho da Atex, também esportivo, bem bacana, cara, bem legal bem eficiente mas enfim, pra não ficar longo o vídeo proteção aí, teoricamente, 85% em risco de queda, né uma jaquetinha bem confortável aí pra tempo do frio e tal tempo do calor, cara, assim, a parte interna você pode usar aí, é, 30 graus não te incomoda não, mas quando você para você sente um calorzinho, isso é normal a proteção, ela tá em primeiro primeiro lugar, né pra você que tá começando a andar de moto agora e que tá afim de investir numa jaqueta não é muito barata é tipo 3 vezes mais cara que uma jaqueta comum mas você pode fazer aí em 12 vezes, né sem juros, vai ficar leve e aí uma proteção bem interessante no caso de queda, de arremesso, coisa e tal gente, jaqueta Airbag One da Atex é minha indicação é o que eu uso de proteção no momento espero que vocês tenham gostado até a próxima, valeu! e aí e aí e aí